Vambora, bebê! Música nova! O Papa Zoni tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz de um ensino a PP vizinho Bota pra bater no paredão O Papa Zoni tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz de um ensino a PP vizinho Bota pra bater no paredão De lado secreto Depois joga na cara Faz a batedeira De lado cê salva De lado cê vai, vai Depois joga na cara Faz a batedeira No ar, agora vai, vai, vai Agora vai, vai Em cima, embaixo, puxa e vai Olha a dancinha, olha a dancinha Vai, vai Em cima, embaixo, puxa e vai Em cima, embaixo, puxa e vai O Papa Zoni tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz de um ensino a PP vizinho Bota pra bater no paredão Bota pra bater no paredão De lado cê vai, depois joga na cara Faz a batedeira Bota pra bater no ar, você sarra Vai De lado cê vai quebrando e não para a PP Vai, bom Faz a batedeira, agora joga Se liga na dancinha Porto seguro Agora vai, vai Agora vai, vai Em cima, embaixo, puxa e vai Dançando Vai quebrando Vamos Agora vai, vai Em cima, embaixo, puxa e vai Vai Para não, para não, para não Eu disse Vai Vai Em cima, embaixo, puxa e vai E se liga aí, galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo